E aí pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui em mais uma coluna. O assunto de hoje é iPhone. A Apple liberou ontem, na última segunda-feira, uma atualização importante para o iPhone. Aqueles iPhones com o iOS 16, ou seja, do iPhone 8 para cima, todos esses receberam a mais nova atualização do sistema. Para você conferir a atualização, você tem que acessar os ajustes do iPhone, depois clicar na aba geral, e aí então você vai em atualização de software para conferir se a atualização chegou para você. Dentre as novidades, eu vou destacar aqui algumas para a gente conferir o que veio de novidade nessa atualização. A gente teve algumas atualizações do sistema operacional nas últimas semanas, porém, essa atualização aqui, ela é maior e traz algumas funcionalidades novas, importantes e bem diferentes para os usuários do iPhone. A primeira que eu quero destacar aqui, a principal delas, é a possibilidade de você fazer fotos e vídeos no iPhone e compartilhar mais facilmente com outras pessoas, por exemplo, da sua família. Esse recurso se chama Fototeca Compartilhada e o próprio nome já diz, né? Você vai fazer fotos, vídeos aí no seu iPhone e vai poder compartilhar esse álbum de fotos e vídeos com outros usuários do iPhone de uma forma mais simples. Por exemplo, ao abrir a câmera do iPhone, vamos ter lá uma opçãozinha para que todas aquelas fotos e vídeos que você fizer irem direto para o álbum compartilhado. Então, por exemplo, nós estamos numa viagem aí em família, né? Ou com amigos e eu sou a pessoa responsável que está tirando ali as fotos e vídeos daquela viagem. Uma coisa não muito diferente da vida real, porque praticamente em todas as viagens eu sou a pessoa responsável que fica ali tirando as fotos. Mas, enfim, o detalhe é o seguinte, quando você tirar as fotos e vídeos, você pode ativar lá na câmera do iPhone e aí todas as mídias que você fizer irão direto para esse álbum compartilhado, né? E aí fica muito mais fácil de você enviar essas mídias para as outras pessoas, né? Não vai precisar ficar passando por Bluetooth ou por WhatsApp ou por algum outro aplicativo, mandando pelo Instagram, enfim. Vai ficar muito mais prático compartilhar as mídias aí. E para você ter acesso a esse recurso, você precisa que as suas fotos e vídeos estejam no iCloud, né? No serviço de nuvem da Apple. Ou seja, é preciso que as suas fotos estejam upadas lá, né? Que você esteja com a fototeca do iCloud ativa. Esse recurso da fototeca do iCloud estar ativa já vem por padrão ativada nos iPhones. Então, muito provavelmente, o seu iPhone já está com essa opção ativada. Nós temos também outro recurso importante que é o atividades ao vivo. Sabe quando você está chamando um carro por aplicativo ou pediu um delivery e aí você tem que ficar desbloqueando o telefone o tempo todo para poder visualizar se o delivery já está chegando, se ele está mais perto, o carro que você pediu. Enfim, é muito mais prático agora com o atividades ao vivo você visualizar isso porque esse recurso vai permitir que na tela bloqueada do iPhone você visualize as principais informações de alguns aplicativos como esses que eu dei o exemplo aqui. Então, você pediu uma comida e você está esperando. Você não precisa ficar o tempo todo com o celular desbloqueado para ver se aquela entrega está chegando para você. Tem também outra informação importante. Se você está acompanhando um jogo ao vivo, através do Apple TV, por exemplo, você vai poder visualizar as informações daquele jogo diretamente na tela do seu celular, na tela bloqueada, para você saber, por exemplo, o placar do jogo, quanto que está. Você vai poder visualizar, então, isso na tela bloqueada, sem que você precise desbloquear o iPhone para isso. Para quem tem um telefone com tela infinita, por exemplo, do iPhone X para cima, iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, todos esses contam agora com a porcentagem da bateria. E para ativar é muito fácil, muito simples. Você vai acessar os ajustes do iPhone, vai na bateria e vai ativar a opção de nível da bateria. Nós também agora temos a possibilidade de integrar os serviços de automação da nossa casa. Antes, o iPhone, por exemplo, só permitia que você utilizasse aparelhos que fossem compatíveis com o HomePod, que é a Alexa do iPhone, por exemplo. Então, agora, o iPhone permite que você conecte outros aparelhos, como, por exemplo, o Echo Dot, que eu falei agora, os serviços da Google e o da própria Apple dentro de uma opção só no iPhone para facilitar todos os serviços de automação na sua casa. Essas foram algumas das novidades. Se você ficou interessado em atualizar o seu iPhone, vai lá nos ajustes, depois vai em geral e atualização de software para você, então, poder conferir essa nova atualização e ficar com o seu aparelho atualizado. Espero que vocês tenham gostado da coluna de hoje. É isso. Até a próxima. Tchau.